Saindo do meu conforto Eu vejo do alto Sonhando além dos meus sonhos Enxergo mais longe Rompendo com os meus limites Até que eu alcance Mexendo com as estruturas Amplio horizontes Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não há mais O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Vencer o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar Lula Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não há mais Não há mais O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O meu voo é liberdade no Senhor Que minha destra me coloca pra voar O Senhor desata O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar 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 Fortalecer minhas asas pra voar